Tem sangue no pé, tortura e café Pra todo tipo de homem e de mulher Tem sangue no pé, tortura e café Pra todo tipo de homem e de mulher Amém Tem feridas nas costas Não só pra quem gosta Mas também pra quem aposta Tem feridas nas costas Não só pra quem gosta Mas também pra quem aposta Tem feridas nas costas Não só pra quem gosta Mas também pra quem aposta Não só pra quem gosta Tem feridas nas costas Não só pra quem gosta Não só pra quem gosta Tem feridas nas costas Nossas crianças estão adoecendo por causa de suas influências sobre a mente e o comportamento Porque perderam os limites e o gosto pelo viver a vida Música Nossas crianças precisam De exemplos Não precisam de heróis Dos filmes de televisão Mas de pais e mães Que façam a sua parte Com responsabilidade Música Música Nossas crianças precisam Ter o direito Brincar Brincar Estoradas e educadas em tempo Real Para que deem um significado e um sentido Para essas brincadeiras Como algo produtivo e criativo E não E não Como violência Como violência Música 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 Música